Fala comigo, filhão, top, top, com algumas coisas aí, todo mundo animado, animado para mais um dia aí, mas, deixa eu só organizar isso aqui, e aí, como vocês estão, tudo bem, todo mundo animadinho, preparados aí para serem aprovados em um concurso público? Faz parte, né, filhão? A vida é um pouco, assim, difícil, né, para todos, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, só um minutinho, nossas dificuldades, nossas limitações, não é verdade? Mas nós não podemos desistir. Cada dia que a gente acorda, que a gente abre os olhos, é porque existem muitas coisas boas na vida para a gente conquistar, né? É a conquista do dia a dia. As dificuldades do dia a dia, elas viram lutas, né? E viram também o sucesso de cada um de nós, não é verdade? E aí, como está esse chat aqui, já temos 15 pessoas assistindo a live? Olá, Maria Ávila, bom dia, meu querido professor, como vão as coisas? Maria Ávila, tudo bem com você? Eu estou, assim, um pouco, não vou falar ansioso, essa palavra ansiedade, ela é uma palavra meio forte, eu acho que ela não deveria fazer parte da nossa, da nossa rotina, não é verdade? Mas na expectativa, acho que fica melhor assim. Para mim, a partida de xadrez agora, no sábado, que vai ser dia 21, às 10 horas da manhã, lá no Shopping Partage, né? É o desafio que eu lancei para o Gazel, e sempre tenho falado para os meus alunos, né? Para as pessoas que, apesar de eu ter descoberto, na verdade, eu não descobri um método, eu estou descobrindo, né, filhão? Assim, não tem como explicar para vocês com tão, com poucas palavras, porque a coisa é bem, bem complexa. Não tem, nem eu mesmo sei o que é isso. Se é uma matemática, se é uma regra de três, eu não sei, eu não tenho a definição para isso, né? Eu só descobrir o negócio lá e vi que o negócio está dando certo. Mas tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? Mas o interessante é que, aqui assim, o Gazel, por exemplo, ele é mestre feed, ele é profissional de xadrez, né? Então, assim, o favoritismo é totalmente dele, né? Ele é muito, ele é muito capaz daquilo que ele faz, né? E só pelo rate dele, dois mil e trezentos de rate, né? Mestre feed, então, eu já sei das minhas limitações, mas, a gente vai lutar, tá? Quero ver vocês ao vivo lá, tá bom? Quem for da região que quiser estar presente, será um prazer, tá bom? Recebê-los lá, no Shopping Partage. Mas, na impossibilidade, né? Vocês poderão também assistir a aula pelo meu próprio canal. Isamara, bom dia, Isamara, como vão as coisas com você? Magda Quino, bom dia, São João do Rei, está na área. Olá, São João do Rei, tudo bem? Já estive em sua cidade aí, acho que umas três vezes ministrando, três ou quatro vezes, hein? Então, acho que três, três vezes. São João do Rei foram três vezes, isso mesmo. Técnicas para concursos aí, pra galera do concurso municipal. E tivemos um bom resultado aí, viu? João Paulo, como vai? João Paulo Rodrigues Corrêa, nem me fala de ansiedade. Prestar concurso domingo. Oh! Então, na verdade, assim, é o que eu tenho falado, né? A ansiedade é um elemento, né? Que entra para guerrear contra as nossas emoções. Então, não vale a pena ficar ansioso, na verdade, por nada. Acho que tudo na vida passa, tudo na vida é uma questão de momento e saber vivenciar bem aquele momento, né? E se tratando de concurso público, por exemplo, é pensar assim, ó, vou fazer agora. Se der, deu. Se não der, tão somente não deu. Eu falo isso porque quando eu fui fazer legislação, legislação não, é, como é que chama, gente? Exame de rua, né? Pra, pra veículo. Na época, eu tinha, eu tinha, eu tinha carteira de moto. E olha o que que aconteceu. Isso é uma experiência muito bacana que serve pra vocês aí que vão prestar um concurso, né? É, eu, eu passei no exame de moto, tal, normalmente. Quando eu fui prestar o exame pra, pra veículo, né? É, eu lembro que a primeira vez eu fui reprovado, é, a segunda vez eu fui reprovado e eu percebi que todas as vezes que eu fui reprovado é por causa da ansiedade. Porque eu fazia tudo certinho na autoescola, dirigia tranquilo, até hoje dirijo tranquilo, sou muito, é, tem muita, muita, não vou dizer muita, né? Mas tem uma boa direção defensiva, sou tranquilo, não sou corredor, essas coisas assim. Já era uma característica bacana. E no dia que eu passei, eu fui, pensei assim, ó, cheguei lá, falei assim, ó, hoje é meu terceiro exame, é, eu sou professor, eu não tenho que passar pelo fato de eu ser professor, eu comecei a tirar aquele peso das minhas costas, sabe? E é o que você deve fazer, você, por exemplo, vamos imaginar que você hoje trabalha em um hospital, em uma escola, e você vai prestar um concurso, as pessoas sabem que você vai prestar o concurso, você já tem aí dez, quinze anos de tempo de, é, de cargo, né? E aí se você pensa assim, nossa, se eu não for aprovado, as pessoas vão ficar, sabe, olhando, poxa, um profissional como eu, é, vou perder minha vaga, não, não rola, não dá certo assim, porque se você pensa aí dessa forma, você coloca sobre, sobre as suas costas uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, foi o que eu fiz no dia, é, eu estava fazendo, aí no dia eu fui lá e falei assim, ó, quer saber? Problemas, eu sou professor, problema, as pessoas me chamam de inteligente, independentemente de qualquer coisa, eu sou apenas um candidato, se eu passar, passei, se eu não passar, não passei, se eu não passar, eu vou lá, pago o exame de novo, e venho pela quarta vez, ou pela quinta, ou pela sexta, quantas vezes? Cara, isso me trouxe uma tranquilidade, uma tranquilidade, sabe? E na hora eu fiz tudo certinho, e fui aprovado, então é o que você tem que fazer hoje diante de um concurso público, esse concurso agora da educação, né, eu tenho uma turminha bacana aí, o que tem de gente ansiosa, sabe, muita ansiedade, nossa, eu tenho que passar, esta é a minha chance, não, filhão, para com isso, esta é a minha chance, esta é mais uma das chances que você terá, porque se não rolar dessa vez, rola de outra vez, se não der para ser concurso, vai vender, vai vender outras coisas, vende para um comércio, ou tente um concurso até você passar, entendeu? A vida é assim, a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso, belezinha? Top, top, galerinha, deixa eu ver quem está aqui, Jandira, bom dia, assistindo aqui de Mato Grosso, abraço para você, top, top, Wanda Garcia, bom dia, professor, sou nova aqui, que bom te encontrei, obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco, valeu, Wanda Garcia, abraço, muito obrigado, viu? Top, top, Zuleide, bom dia, professor, o monstro melhor do Brasil, estou arrepiando, muito obrigado pelas palavras, Jampaolo Correa, obrigado pelas suas aulas e pelo conselho, valeu, Jampaolo, depois você dá o depoimento aqui, tá bom? Quero que você fale, ó, professor, eu segui aquele conselho seu, eu cheguei na prova tranquilinho, e pensei assim, ah, se eu passar, passei, se eu não passar, não passei, se der certo, deu, se não der certo, não deu, e ó, eu consegui ser aprovado, top, top, semana, bom dia, professor, vou prestar concurso, qual a ordem? correta para estudar as matérias de português, para que eu domine este assunto, Simone Moreira, bom, minha primeira pergunta para você é se você é minha aluna, tá? Você me responda essa pergunta se você é minha aluna, porque em cima disso eu vou te dar uma resposta aí, Adriana, bom dia, vou prestar aqui em Atibaia, onde moro, onde moro, dia 11, eu já estive em Atibaia, Atibaia, deixa eu ver, Atibaia, São Paulo, Atibaia é próximo, é, estive, estive em São Paulo, em Atibaia, sim, com certeza, sucesso para você, Adriana, Anderson, Anderson, bom dia, Anderson, de liberdade, sou de misabraço, Anderson Peixoto, melhor professor de português, vapa, estou vapando junto com você, meu camarada, Valdete, bom dia, Suelen, bom dia, professor, top, top, valeu, Simone Moreira, ainda não sou sua aluna, mas pretendo ser em breve, bom, Simone, então vamos lá, é, olha, eu, eu assim, eu, às vezes eu tenho um pouco, uma certa preocupação, sabe, em falar algumas coisas e as pessoas me veem como empresário, é, eu sou muito mais educador que empresário, essa é a realidade, então às vezes as pessoas podem pensar que eu estou persuadindo a fazer curso comigo, não, faz curso quem quiser, quem achar que deve, quem achar que vale a pena, quem tiver condições, essas coisas assim, mas assim, como você, porque dentro do meu curso de português, eu consegui pegar praticamente toda a gramática, entre aspas, né, aquilo que mais cai em provas e conseguir fazer uma forma assim, bem resumida, porque não adianta, esses conteúdos programáticos de aulas, aulas de curso de 600 horas, 500 horas, ninguém aguenta isso, ninguém aguenta isso, esses materiais didáticos, quilométricos, ninguém tem tempo para isso, então a gente tem que buscar uma forma mais simples para compreender a gramática, né, é o que eu fiz no meu curso, meu curso é até umas 25 horas, talvez, a gramática é toda praticamente, olha só, é muito, é muito top isso, você, você pega um curso aí que você vai assistir praticamente os tópicos principais dentro de um curso de 20, 25 horas, isso é maravilhoso, não é verdade? Então, como você não é aluna, meu conselho para você é o seguinte, primeiro, pegue todas as minhas aulas do YouTube, as gratuitas, assiste as minhas aulas, eu tenho muita coisa gratuita no YouTube, muita coisa gratuita, né, tem nas outras redes sociais também, mas é bem provável que o YouTube seja melhor, porque as outras redes sociais são redes mais restritas, né, eu me limito a um minuto, um minuto e meio e tal, agora no YouTube, eu tenho aula de 20 minutos, aula de 15 minutos, concordância, regência, crase, pronome, é uma análise morfológica, é uma análise sintática, pronome relativo, tá, total, essas coisas assim, então, o meu conselho para você é este, tá, se você fosse minha aluna, meu conselho é assistir a todas as aulas, né, dentro da sequência que eu passo dentro do próprio curso, como você não é, mas será, não é verdade? Então, o meu conselho é que você assista as minhas aulas gratuitas no YouTube, beleza? Adriana Top, Oscar Rodrigues, bom dia, grande mestre Oscar Uruguaiu, abraço para você, meu camarada, Marilene, bom dia, Isamara, descobri o senhor ontem, ó, passei o dia assistindo as suas aulas, sorrindo o tempo todo, aprendi tantas coisas, tenho muita dificuldade em aprendizado, obrigado, que bom, Isamara, seja muito bem-vinda, você é de onde, minha querida? Você conheceu meu curso, meu canal ontem, ó, que legal, e como você conheceu? Só por curiosidade, é porque o YouTube te notificou, ou alguém te indicou, vai lá, vai assistir a aula com esse cara, esse cara doidão aqui, como é que foi? Conta pra mim aí, tem um mosquito incomodando aqui, gente, olha, olha, ó, Matheus, vem cá, fazê-me um favor, dá um, mata esse mosquito aqui pra mim, fazê-me um favor, meu filho, eu tomei banho, belezinha, tomar um cafezinho, daqui a pouco eu respondo mais vocês aí, tá? Eu tô jogado aqui nessa cadeira, né? É, não é fácil, não, Inem, a garrafa bonita, garrafa bonita, mas já falei, né? Galera, eu continuo, eu continuo com aquela dor no braço, então eu consegui pegar uma garrafa, olha só, é uma dor que que apareceu aqui, assim, olha, eu não fui ao médico, eu sou muito assim, sabe? No início tava inchado aqui, depois parou, eu tô fazendo muita academia esses dias, muitos exercícios, sabe? Pra emagrecer, emagrecer três quilos e meio, meu foco é emagrecer sete quilos até sábado, pra ter resistência, pra enfrentar o Gazel, o Mestre Feed, o Gazel é um monstro, né? Ah, galerinha, eu quero ver vocês ao vivo assistindo a minha partida, vai começar às dez horas da manhã, tá bom? Fiquem atentos, já existe até o link daqui a pouco, eu pedi o Matheus pra enviar o link aí pra vocês já acionar o lembrete, tá bom? E ó, pegando com duas mãos aqui, mas não é frescura da minha parte não, tá bom, filhão? É porque meu braço não tá muito bom mesmo, não. Mas é só por enquanto também, é verdade? Calminha que eu vou responder aí, top, top, cafezinho mineiro adoçante, é isso aí, filhão, deixa eu fechar aqui, cadê minha colherzinha? Antigamente é pão de queijo, né? Pão de queijo de Minas, hoje não, hoje é só o cafezinho mesmo, tá bom? Tô pobre, tô brincando. Pobre eu sempre fui. Desde criança. Se eu contar pra vocês as dificuldades que eu passei quando eu era criança, vocês não vão nem acreditar. Mas é muita dificuldade, muita dificuldade. Hoje não, hoje tá tranquilo. Não sou uma pessoa rica, muita gente pensa que sou rico. Não sou rico. controlado? Não, só consigo pagar minhas contas em dia. Acerto o cafezinho? Sabe o que eu gosto? Olha, nós temos aí 27 pessoas. Vocês sabiam que neste exato momento eu gostaria... Claro, não tem como realizar esse sonho, né? Se eu não realizo de forma plena, de forma total, eu realizo pelo menos de forma parcial. Mas neste momento eu gostaria de estar em uma mesa com todos vocês tomando esse cafezinho. Uma mesa vendo a carinha de cada pessoa, né? Como não tem jeito, então um beijão pra todos vocês aí, filhão. Vamos lá, bom dia, grande mestre uruguaio, belezinha, Isa Maradesse, descobri, belezinha, Carina, bom dia, Pitangui, passeio, concurso, Nova Serrana, graças às suas dicas, obrigada, valeu, Carina, abraço pra você. Muita gente fala, onde estão os depoimentos dos seus alunos que passam aí, meu filho? Toda live tem, todo vídeo tem, pega um vídeo, escolhe, vai lá no vídeo, se é minha, 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 mamãe mandou eu, tá, 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 e clica no vídeo qualquer, assista lá, pra você ver as pessoas dando depoimento. Você é top, obrigado, Mariene Oliveira. Simone Moreira, sim, a carga horária de concursos é muito extensa. Misericórdia, tenha assistido suas aulas e tem me ajudado muito, por exemplo, próclise, ênclise, mesóclise, só entendi com uma das suas aulas aqui, viu? Tá vendo? Aí, próclise, ênclise, mesóclise. Quando me ensinava isso lá na faculdade, faculdade, né? Eu falo faculdade porque, é, no meu curso normal, no ensino médio, né? É, sem fundamental, ninguém não conseguiu me ensinar isso. A metodologia é muito diferente, né? Com todo respeito aos meus ex-professores, mas muito conteúdo disso não rolava. E depois que eu fui descobrindo essa forma diferenciada de ensinar gramática, né? As coisas melhoraram bastante, mas muito obrigado pelas palavras, viu? Isamará, o distrito federal. Ah, que bacana, você é do distrito federal. Abraço. Simone Moreira, estou amando suas aulas aqui no YouTube, muito obrigado, valeu. Valeu, Simone Anderson Peixoto, sou seu aluno, tinha muita dúvida em português e hoje me dediquei, consegui graças às suas aulas, tá vendo? Olha a galerinha aí, ó. Olha a galera mandando ver no chat aí, top, top. Seria incrível estar numa mesa com um professor tomando café, tá vendo? Olha, eu falei com a galera que eu queria estar com a galera aí, né? Em uma mesinha tomando café, é muito bom, não é verdade? De vez em quando eu tomo uns cafés por aí, encontro alguns fãs, alguns alunos aí que que são meus seguidores, eu tomo um cafezinho com eles aí, é muito bacana, né? Sempre importante, né? Valeu, Henrique. Rapaz, se eu pudesse, eu seria vizinho desse paz. Tem uma hora tão boa. Ah, muito obrigado. Vem cá, mora aqui perto de mim, aqui, ó. Se quiser, eu vou alugar uma casa. Eu vou alugar, não. Se quiser, eu vou olhar uma casa que morreu sem alugar, beleza? Fortaleza está na área. Abraço para a galera de Fortaleza. Gratidão, professor Anderson está mandando gratidão. Muito obrigado, meu querido. Ariel Mota, bom dia, professor Lucas Reinaldo. Ei, Lucas, professor, pergunta dos universitários aqui no suporte. Risos. Algumas palavras compostas tem hífen, outras não. Gostaria de saber quando usar. Lucas, eu não estou te entendendo, meu camarada. Espera aí, esse Lucas Reinaldo. Este Lucas aí é um rapaz que trabalha comigo, sabe? Ele é muito engraçado, esse menino. Gente, se vocês conversarem com o Lucas, vocês passam mal de rir desse menino. Ele é muito palhaço. Lucas, eu não entendi nada, não. Professor, pergunta dos universitários aqui no suporte. Risos. Igumas. Ó, Lucas, algumas palavras compostas tem hífen, outras não. Gostaria de saber quando usar. A regra do hífen é uma regra complexa, muito complexa. Então, não é quando usar uma palavra quarta-feira. Quarta-feira é palavra composta com hífen, não é verdade? Pede moleque, uma palavra composta com hífen. Existem palavras que são, que é palavras que tem, outras não tem. Mas são muitas regras, não dá para falar literalmente com todas as palavras aqui, belezinha? Anderson, top, top. Estou, eu te acompanho de cá. Nossa, não tô chegando bem, não. Cá. Caruaru. Abraço para a galera de Caruaru. Felipe Nascimento, top, top, galerinha. Roseli, bom dia, Roseli. São Caetano do Sul, Magda Aquino. Comprei seu método infalível de redação, mas acredita que não entendi nada. Magda, tenho muita dificuldade sério, Magda. Magda, mas o método falível de redação, ele é tão fácil, é tão autoexplicativo. Será que você assistiu aos passos todos mesmo, entendeu? Tem aquela redação de causa e consequência, tem aquela redação de aspectos favoráveis e contrários, tem aquela de um método global, tem a redação nota mil, não é verdade? Se você precisar de ajuda, pode chamar a gente no suporte que eu te dou uma dica aí, tá bom? Belezinha? É, Marciano Pinhão, valeu, abraço. Marciano, dois concursos em vista, vamos lá usar as técnicas do professor, beleza? Beleza? Zéu Silva, bom dia, professor. Monstro Marciano, top, top, galerinha. Bom dia, professor. E o cafezinho, vamos lá? Muito bom esse café. Cafézinho mineiro, é isso aí, galerinha. Alguma dúvida de português? Alguma dúvida sobre técnicas para concursos públicos? Manda pra nós aí, o que nós soubermos, a gente fala, o que nós soubermos, a gente pesquisa. Beleza? Eu estarei agora, segunda-feira, estarei na cidade de Curvelo, Minas Gerais, ministrando uma palestra, uma palestra presencial para o concurso municipal, tá joia? Se você é da região e pretende, é só você pedir o suporte aí, o link, para você entrar no grupo, fazer sua inscrição, será um prazer muito grande, tá bom? Galerinha, quem vai assistir a minha live? Quem vai assistir a minha partida contra o Gazel? Quem vai? Quem vai? Eu vou, eu vou, não precisa ser presencial, não. Pode ser presencial ou pode ser online. Vai ser sábado que vem, às 10 horas da manhã. Quem vai assistir? Coloca no chat aí, porque eu quero falar o seu nome, beleza? Marciano, galerinha, top, top. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Elvis, que café maravilhoso com você, professor, pois ouvir você falar sobre assuntos e o jogo de xadrez combinado, combinação perfeita. Valeu, Elvis. Abraço para você, meu querido. Professor, uma regra para uso do meio, do meio e meia? Uma regra para o uso do meio e meia? É, o meio, ele vai entrar como, é, na verdade, assim, eu não posso dizer que o meio vai ser um advérbio, né? Tudo vai depender. Meio ou mamão, aí no caso, é a metade do mamão, né? E se eu falo, estou meio triste, então, aí no caso, aí, já vai ser um advérbio e vai mostrar intensidade, não é verdade? É, meio-dia e meia, que as pessoas têm muita dificuldade. Meio-dia e meio, ou meio-dia e meia? Meio-dia e meia, meio-dia e meia, subentende a palavra hora, não é verdade? É, mas o que você vai guardar mais, né? Claro, tudo existem regras, né? Outras regras. Mas o meia, né? Ele vai, 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 vai significar metade, né? Meia-meia-banana, meia-laranja, metade, né? E o meio, ele vai significar mais quando ele for uma intensidade, uma de um advérbio, um modo, né? Modo, é, um advérbio, tá bom? Belezinha. É, Simone, eu vou assistir aqui do trabalho top, hein? Ah, Simone vai assistir, o Ariel Motta também vai assistir. Roseli, como consegui memorizar aquele monte de figuras de linguagem e quais as mais cobram em concursos que prefeitura, para prefeitura vaga ADM? Então, figura de linguagem é, assim, é um assunto meio chato, é um assunto meio chato e não tem jeito, a pessoa precisa realmente, é como se ela precisasse decorar mesmo, sabe? Só que não é decorar significar essa prosopopeia, é a mesma que personificação, não é isso, não é isso, é? É ler os materiais, assistir às aulas, né? É pegar os exemplos, eu, por exemplo, eu tenho muitos, muitos exemplos sobre figuras de linguagem no meu canal de YouTube, né? Trabalho muito sobre metáfora, sobre hipérbole, trabalho muito sobre comparação, trabalho também sobre personificação, sobre prosopopeia, são várias figuras de linguagem que as bancas têm cobrado. Agora, uma coisa que é muito importante sobre o que você disse, as bancas de concursos públicos, normalmente, elas, quando elas vão cobrar figuras de, peraí, esqueci aqui, ah, tá, as bancas, normalmente, quando elas vão cobrar figuras de linguagem, elas têm uma tendência, não que seja, isso aconteça sempre, tá? Mas elas têm uma tendência natural de jogar mais aquilo que é figurado e o que não é impossível a banca não cobrar uma questão sobre, é, sobre texto figurado e texto não figurado, que é o conotativo, denotativo, essas coisas assim, entendeu? Beleza, vou assistir aqui do trabalho belezinha, beleza, Marciano joga o xadrez desde os meus 11 anos, é um esporte incrível. Ó, que legal, Marciano, que bacana, você joga xadrez? Como é que é? Você joga, você brinca, brinca, você joga profissionalmente, qual que é seu hate? Você é um jogador intermediário, você é forte, você é mais fraquinho como eu, capivara, como é que é? Conta pra mim aí, tá bom? Vamos lá, galerinha. E onde onde você é também? Roseli, sei que não gosta de, falamos mais, é, e da banca e decam. Ô, minha querida, não é que eu não gosto que, 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 que vocês falam? Pode falar à vontade, você acha que eu vou ficar triste por isso? Ih, a Roseli tá me perguntando sobre banca, mas a minha resposta vai ser a mesma, né? A banca, a banca e decam, ela tem a mesma visão da banca fundep, a mesma visão da banca fumar, né? E aqui eu não viro monstro não, mesmo porque não tem espaço. Fique tranquila, tá bom? Mas assim, eu, eu, eu tenho visto assim, cara, eu, é uma coisa impressionante, eu, igual, por exemplo, né? Eu vou agora, na segunda-feira, ministrar uma palestra lá na cidade de Curvelo, e eu vou focar a minha palestra em cima de questões da banca fundep, porque o concurso é da banca fundep. E agora, olha só que interessante, aí eu tô divulgando, fazendo a mídia normalmente, em cima da banca fundep, se eu fosse até esta cidade, na segunda-feira, e eu analisasse dez questões com a galera, e as dez questões fosse da fumar, que, por exemplo, o pessoal ia falar, não, não tô concordando com isso, a nossa banca é fundep, tá me dizendo, fumar. Então, assim, eu, às vezes, eu tenho que falar diretamente sobre a banca, mas é pra jogar um gatilho nas pessoas mesmo, sabe? E as pessoas entenderem que aquilo vai ser importante, ou seja, elas vão por causa do nome banca, quando, na verdade, o meu objetivo não é banca, porque a linha de pensamento das bancas, ela é a mesma. Vou falar bem devagar. A linha de pensamento das bancas é a mesma. O que vai diferenciar uma banca pela outra, vamos analisar dentro da língua portuguesa, por exemplo, é uma banca que cobra mais a gramática seca, e a outra banca que cobra mais a gramática intertextualizada, ou a própria banca que não cobra a gramática, só interpretação e compreensão de texto, ou a banca que só cobra a gramática. Exemplo, FGV atualmente. Se forem nove questões, é, pra esse concurso agora, estou entendendo duas de gramática e oito de interpretação. Por quê? Estilo dela. Então, o que vai diferenciar uma banca pela outra, mais é isso. Agora, eu te pergunto, se eu, se eu pegasse uma questão aqui, ó, ó, Matheus, por favor, vou pegar uma questão aqui. Ah, não, pode deixar o tem aqui. Pode deixar o tem aqui. Tem a folhinha aqui. Vou provar isso pra vocês aqui agora, ó. Aqui, ó. Pera aí, só um pouquinho que eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, tá? Aí. Questão cinco. O sistema de gestão de qualidade determinada em determinada empresa detecta o descumprimento de prazos dentro dos padrões de qualidade, dificuldades na redução de custos, afetando negativamente os resultados organizacionais e a competitividade. Esse tipo de liderança é focada na... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vou lembrar essa questão. Tá? Independentemente de eu lembrar ou não o seguinte. Vou ler de novo, ó. O sistema de gestão de qualidade de determinada empresa detecta o descumprimento de prazos dentro dos padrões de qualidade e dificuldades na redução de custos, afetando negativamente os resultados organizacionais e a competitividade. Esse tipo de liderança é focada na... Letra A, na qualidade. Letra B, na tarefa. Letra C, na pessoa. Letra D, na efetividade. Ou letra E, na eficiência. Eu te pergunto, qual é a banca? Qual é a banca responsável por essa questão? Percebeu? Se eu falar com você que é FCC, você acredita? Tem que acreditar. Se eu falar com você que é... Que é FGV. E aí? Se eu falar com a IDECAM. Se eu falar com você que é o IMAN. Se eu te falar com a IBFC. Então, não é o estilo de questão, tá? Que vai me identificar com a banca organizadora. Então, não tem como. Não tem como, assim, estudar um concurso com linha de pensamento da banca. Cara, eu já falei isso trocentas vezes. E não estou bravo. Fique tranquila, viu? A menina que perguntou aí. Mas, assim, eu queria mesmo que vocês entendessem isso. Em outras palavras, eu posso... Eu posso entrar em uma palestra, ministrar um curso presencial de dez encontros. Dez encontros de uma hora e meia, vamos imaginar assim. Um mega, uma mega carga horária. E dar aula de técnicas para concursos, dar aula de português. Todas as questões em uma banca... De bancas diferentes da banca organizadora de vocês. Isso é a mesma coisa. Top, top. Talvez vocês querem saber, né? Essa banca aqui é a banca persona, tá bom? Olha só. Concurso de Correios. E aqui... Ah, tá. Vou analisar essa questão com vocês aqui. Não tem o gabarito, né? Mas, eu lembro dessa questão. Olha só que interessante essa questão aqui, ó. Deixa eu ver se tem bagunça aqui atrás. Depois tem segredos meus aqui atrás, escritos, né? Galera, tira uma foto. Olha lá, que o professor escreveu e tal. Eu não faço isso não, filhão. Eu vou... Oscar Rodrigues Felipe Nascimento. Eu vou... Beleza... Deixa eu só cumprimentar o pessoal aqui. Cumprimentar, tá? Martini Anno. Top, bom dia. Ariel Mota, Roseli. Top, top. Maria Ávila, com certeza eu vou. Roseli Santos. Professor, você é uma benção. Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Exatamente. A IDCAM é a gramatiqueira. Tenho percebido pela correção das provas. Tá vendo? Gramatiqueira. Professor, o senhor consegue fazer alguma aula sobre crase, por exemplo, no edital? Da CET. Concurso de domingo vai cair. Por favor, pode deixar. Querei falar sim, se passei. Obrigado mais uma vez. João Paulo, vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui, né, filhão? Ah, meu novo copinho. Nossa, mas faz tanto barulho assim? Que copo legal, viu? Esse copo aqui é do meu filho. Meu filho fez o curso com subido. Curso com... Ah, esqueci o nome do cara aí. Cara famosa, sei. Não é esse copinho aí. Então, a respeito da crase, Matheus, duas coisas que eu ia te pedir. envia no chat para mim, por gentileza, o link do... O link do... O link do... Da... Da minha... Do meu desafio contra o Gazel. Para a galera que ainda não acionou o lembrete, para acionar, para me assistir lá. Assistir a mim e ao Gazel, né? E envia também... Tem alguma aula de crase minha que você consegue achar no YouTube? Tá. Se você puder, envia no link, aqui no chat. Então, meu camarada, o que acontece é o seguinte, olha... As minhas aulas de crase, que eu ministro nas minhas lives, né? Aulas aqui no YouTube, eu resolvo praticamente 80%, 70% dos problemas de crase com apenas uma aula. Uma aula de 5, 10 minutos. Então, não perca essa oportunidade. Assista as minhas aulas. Pedi o Matheus para enviar algumas aulas aí para vocês. Tá, jóia? Olha só que interessante essa questão. É... Aquele negócio, né? Não é estilo da banca persona. Nem sabia dessa banca persona. É? Mas olha só que interessante, ó. O sistema de gestão da qualidade de determinada empresa detecta o descumprimento de prazos dentro dos padrões de qualidade e dificuldades na redução de custos. Então, peraí. Deixa eu entender. O sistema... Eu estou esquecendo o conteúdo. Tá? Mesmo porque eu nem sei... Nem tenho dúvida sobre isso. Então, existe um sistema dentro de uma empresa que é formado por não sei quantas pessoas, que é formado por quais lideranças que não interessa, não conheço nada. Este sistema de gestão, esta gestão, detecta o descumprimento de prazos dentro dos padrões de qualidade e dificuldade e dificuldade na redução de custos. Então, esta gestão, ela detectou um problema. E olha, afetando negativamente os resultados organizacionais e a competitividade, ponto. Esse tipo de liderança é focada na... Então, peraí. Olha só como é interessante. Nem tinha a intenção de analisar isso. Peguei essa questão por pegar. Estava aqui na gaveta. Uma questão que eu analisei na live... Uma larga, tem umas três semanas que essa... Hã? É. Crase. Aí, o que acontece? O que acontece? Vamos entender a proposta? O que a banca está perguntando? A banca está falando comigo que a gestão, ela detectou um problema e este problema tem gerado... E ele pode gerar outros problemas. Aí, ela perguntou o seguinte. Esse tipo de liderança é focada na... Qual tipo de liderança? Qual tipo de liderança? A liderança que observou? A liderança da gestão? Ou a liderança que está cometendo este problema? Você está percebendo o âmbito da dificuldade para você analisar uma questão? Dificuldade entre aspas, né? Aquilo que eu falo. Se você... Se você é uma pessoa que você está ansiosa para fazer uma prova, você não enxerga. Aqui você fala... Nossa, mas qual a liderança? A liderança que detectou um problema? Ou a liderança que está fazendo... Que está cometendo o problema? Bom... Está meio ambíguo, não está? Mas, pelas alternativas, eu já consigo matar. Porque, olha só. Eu tenho a letra A, qualidade. Eu tenho a letra B, tarefa. Eu tenho a letra C, pessoa. Eu tenho a letra D, efetividade. E tenho a letra E, eficiência. Então, eu te pergunto. Vamos partir do princípio que esta questão esteja falando sobre a liderança que detectou o problema. Qual que é o nome desta liderança? Esta liderança que detectou o problema, ela é uma liderança que está voltada para a qualidade da letra A ou a eficiência da letra E? Você está percebendo que não está batendo? Não está se referindo à liderança que detectou? Porque, onde tem eficiência, tem qualidade. Eu estou pegando só a letra A e a letra E como exemplo. Então, eu estou entendendo que esta questão está se referindo ao tipo de liderança que está cometendo o erro. Bom... Então, como que eu ensino isso? Dessa forma que eu estou te ensinando? Não, eu só estou analisando. O que eu ensino, vocês já sabem. Tá, 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 tá. Eu só pico o pé, corro o olho, olha a proposição. Tem palavra negativa? Tem. Marca negativa. Tem palavra positiva? Tem. Ou melhor, não tem palavra negativa? Não. Então, marca a positiva. Tem duas palavras negativas? Tem. Marca positiva. Que menos vezes menos é igual a mais. Se você está perdido, não está entendendo o que eu estou falando, é porque você está começando agora. Fique tranquilo, porque a gente tem muita bagagem para vocês aí. Legal. Agora, veja bem um detalhe. Então, vamos partir do princípio que nós vamos marcar, então, a alternativa que é a liderança, que é problemática, que nem vou colocar aspas, não, que é problemática, porque foi detectado um problema e esse problema gera outro. Aí, esse tipo de liderança dá-se o nome de... Não, não é isso, não. Esse tipo de liderança é focada na... Então, essa liderança ruim, ela é focada na coisa boa ou focada na coisa ruim? Ela é focada na coisa ruim. Aí, então, já entendi como marcar negativa. Agora, olha só. Olha a complexidade. Olha só que se a pessoa não estiver atenta aos detalhes, ela quebra a cara em um concurso público, porque ela vai buscar a negativa. Eu tenho qualidade na A, eu tenho tarefa na B, eu tenho pessoa na C, eu tenho efetividade na D e tenho eficiência na E. Aí, a pessoa fala, agora ferrou. Percebeu a maldade? Ou você está achando que concurso público, quando a banca pede a correta, é uma correta no meio de quatro erradas? Ou quando ela pede a incorreta, é uma negativa no meio de quatro erradas? Nem sempre. Nem sempre é assim. É o poder das palavras que faz com que eu continue a analisar a questão e poder acertar. Vamos lá, vamos analisar? Qualidade. Como que uma pessoa que trabalha qualidade, como que uma liderança que tem o objetivo na qualidade, que tem o foco na qualidade, ela faz isso que ela fez em cima? Jamais é qualidade. Olha a letra E. Eficiência. Como que uma equipe, uma liderança que comete coisas ruins, o foco dela é eficiência. Não pode ser nem A e nem E. Vamos pegar a letra C de casa, pessoa. Como que uma pessoa que tem um foco precipitado, que tem atitudes precipitadas, o foco dela é a pessoa? Não. O foco só é a pessoa. O foco só será em gente quando ele tiver voltado para a qualidade. E eu te pergunto, eu estudei isso? Não. Isso é coisa da vida. Olha a efetividade. A efetividade é uma palavra que está também relacionada à própria organização. Como que uma pessoa que trabalha com efetividade, que cumpre os seus deveres, como que esta pessoa ela pode estar fazendo, está fazendo não, está errada na gramática, como ela pode gerar produtos ou resultados positivos? De jeito nenhum. É verdade. Ela, ou melhor, ao contrário, eu confundi aqui. Como que uma pessoa que está dentro, uma liderança dentro da efetividade, ela pode fazer coisas ruins? Não. Efetividade é coisa boa. E talvez você pergunte, então, onde está a palavra? Agora eu quero que você observe a letra B. A palavra tarefa. Filhão, preste atenção, por favor. O objetivo não é tarefa. A tarefa é parte integrante de um processo. porque muitas pessoas hoje elas focam na tarefa, mas sem qualidade, sem eficiência, sem efetividade, e sem focar na própria pessoa. Ou seja, qual que é a minha tarefa aqui hoje? Se a minha tarefa aqui hoje for começar a minha live às nove horas da manhã e terminar às dez horas, não é verdade? Então, eu fico aqui batendo papo, falando qualquer coisa, bom, vim sim a minha tarefa. Não. A minha tarefa tem que estar voltada à qualidade, a minha tarefa tem que estar voltada à eficiência, à efetividade, e principalmente à pessoa. Então, não é só a tarefa. Existem muitas pessoas que cumprem as suas tarefas, cumprem as suas tarefas, estão focadas na tarefa, mas se elas não tiverem qualidade, elas fazem errado. Percebeu? Então, não é só... O meu objetivo aqui é só isso. Não. Por que a gente falou isso? Tira o olho da tarefa. A tarefa é parte integrante de um processo. Belezinha? Top, top, os corações estão aí subindo. Então, a negativa aí é tarefa letra B de bola. Professor, essa técnica de três positivas e uma negativa e vice-versa funcionou bastante para mim. O senhor poderia falar um pouco sobre... Ah, agradeço. Oh, que legal. É isso aí, está vendo? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui em cima, né, filhão? Professor, posso usar a terceira pessoa do plural na prova de redação? Oh, cara, que pergunta bacana a sua, viu? Deixa eu me organizar aqui quantas horas, hein? Ah, já está quase na hora, viu como é que o tempo passa? Então, na verdade, você pode. A terceira pessoa do plural, espera aí. Professor, eu posso usar a terceira pessoa do plural na prova de redação? Você pode, né? Só que, de uma forma, pode ser determinada ou indeterminada, né? Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que eu falo com você assim, contabilizam-se os processos de administração pública. Observam-se os processos de administração pública. Então, vai até na terceira pessoa do plural, o se é um pronome apassivador, processo de administração pública sujeita à oração, sem problema algum. Você não pode usar, né? Tipo, vamos misturar a tipologia textual. João e Maria, eles estavam andando felizes, quer dizer, aí você já passou para a narração. Não existem regras para isso. Na verdade, assim, é uma situação meio polêmica, porque muitos professores falam que não pode usar a primeira pessoa em redação e tal, que é a terceira pessoa, usar no singular, não sei das quantas para ficar imparcial. É, tudo lero, lero. Tudo lero, lero. Eu conheço redação que tirou mil no Enem, primeira pessoa. Então, é lero, lero. Só que é o seguinte, uma coisa, claro que não vou conseguir falar sobre tudo isso aqui agora, uma coisa é eu ter a capacidade técnica para eu conseguir fazer uma dissertação ou uma argumentação, melhor dizendo, em primeira pessoa e convencer a banca. Belezinha? Sem problema algum. Outra coisa é eu não ter recurso de vocabulário próprio, técnicas próprias e tentar colocar uma primeira pessoa lá que vai bagunçar ainda mais, né? Claro que eu não posso entrar muito em detalhes sobre isso porque o tempo não é favorável, mas pode, dependendo, beleza? Crase, bacaninha, funcionou. O Ariel, professor, essa técnica de três positivas e uma negativa, vice-versa, funcionou bastante. O senhor poderia falar um pouco sobre? O Ariel, desculpa, na verdade, é o que eu acabei de falar, né? Normalmente, quando a banca, ela, tá, 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 correta, normalmente, não é uma positiva no meio de três negativas. Há casos assim. Uma positiva, três negativas e a positiva. Duas positivas, duas negativas, pico o pé nas duas negativas e coloco as duas para brigar. Quatro positivas, eu tenho que marcar mais abrangente, a que não faz excepção de pessoas. Isso é quase, assim, 80, 90% das minhas aulas gratuitas na internet falam sobre isso. Assiste lá, bora lá? Belezinha. Ô, monstro que demonstra e mostra. Ô, ô, Gegê, essa gosta aí, cara. Ô, monstro que demonstra e mostra. Show de bola, meninão. Abraço pra você. Professor, modo imperativo e injuntivo não é a mesma coisa? Injuntivo? Injuntivo? Não, o imperativo é a ordem, não é? Não é o subjuntivo, não, vamos dizer assim, porque injuntivo tem o texto, me deu um branco, texto injuntivo, deu branco. Bom, o imperativo é a ordem pra você falar, pra o web estar no imperativo, você tem que ordenar alguma coisa, faça isso, faça aquilo, não sei se eu te ajudei aí, tá bom? Beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui hoje, valeu? Agradeço muito a participação de todos vocês aí, galerinha, muito obrigado, quero ver vocês todo sábado aqui no chat comigo, os corações estão subindo, belezinha? não vou dizer pra vocês torcerem por mim, tá bom? O Gazel também tem o seu respeito, na verdade, tem a sua clientela, tem seus alunos, torçam por mim, não torçam por Gazel, não, torçam pra que nós possamos ter uma boa partida e que eu não seja massacrado por ele nos primeiros lances. se eu tivesse a capacidade de fazer análise desse método que eu descobri em todas as jogadas, iria ser muito mais difícil pra ele conseguir me vencer, mas a realidade é que nem todos os meus lances estão dentro do método, porque tem hora que eu me perco, não consigo achar, por limitações mesmo, mesmo porque estamos começando agora, tem muita coisa que vai ser descoberta ainda, mas eu estou na expectativa pra não dizer que estou ansioso, tá bom? Eu gostaria que vocês pudessem participar comigo deste momento tão importante da minha vida, é um momento bem importante pra mim, tá joia? Então eu quero ver vocês lá no chat, já mandou, já mandou aí Matheus? Ah, mandou o desafio? O link tá aí, já clica, já aciona o lembrete. Ah, mandou o vídeo da Crase também, beleza? Ariel Mota, vamos torcer pelo senhor, oh, muito obrigado, Anderson, professor, modo imperativo e injuntivo, já respondi isso aí, valeu, os corações estão subindo, top, top, galerinha de Curvelo, me aguarde aí na segunda-feira, estarei com a galera, e quero ver toda essa galera bonita e cheia de coração subindo aí, tá bom? na quarta-feira, ao vivo, no meu canal, se você mora próximo à região, se quiser ir lá me dar um abraço, me dar os cumprimentos, tá bom? lá no Shopping Partage, né? Vai ser muito, muito importante, tá bom? Agradeço a todos vocês pela participação, pela presença, muitíssimo obrigado, tá bom? Lembrando só um detalhe, caso você chegue lá, alguém da região queira ir lá me dar um abraço, tá? No horário da partida, eu não posso nem olhar para vocês, tá bom? Tem que ser antes mesmo, só uma fotinha lá e tal, vai ter que ir papo rapidinho lá, porque eu vou ficar muito concentrado, então, já concentrado, talvez você vá pensar que eu sou uma pessoa meio sem educação, não sou, porque eu estarei muito concentrado e focado naquilo que eu preciso fazer, beleza? Ó, segura esse beijão aí, ó, no seu coração, vapa, beleza, galerinha? Muito obrigado pelos novos seguidores que estão chegando agora, amanhã, às 19h30, live bombástica aqui em nosso canal, e mais uma vez, muito obrigado por tudo, filhão, valeu, tchau, tchau. Tchau.